. . . . . E aí . . . . . . . . . Vamos ver aonde isso nos leva. Acho que tem duas pessoas fora. Deve ter sido retirado também. O que é isso, por Deus? Que é isso? Aún está aí em paralelo. A famosa... A famosa dura-courça. Giga Batai Nitro. Não me faça mais não me revenir. F no chat. Fou lá. Ficou. 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 Some rocket scientists, eh, that was good. Why, why send it up my inside through wide? Then not defend the inside on the next corner. Fucking Daytona, man. What is it with this track, my dude? Like, you get on Daytona and everyone in iRacing just loses all their fucking brain cells. Like, look at this shit. What the fuck are you doing? What the fuck? You're a streamer, aren't you? What the fuck? Bro, what is it with Daytona, man? Flavio, mate, are you okay? What was that? That nois more listo que nadie, that by here no se puede pasar, espabilado, that nois mas listo que nadie. Idiota, que eres idiota. Vale, o muro Filipollas Que não é mal isto que ninguém Oh, havia salido Creo que é uma das que havia salido mal, pode ser Outra vez Isto já é normal Isto já é normal, vamos Isto já é normal Isto já é idiota O que acabo de fazer já Vamos, isto já não é justificável Já, com- Oh, e eles estão caindo E a carinha está na parte E a carinha está O que é isso? 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 O que é isso?